E olha só, um homem foi morto a tiros dentro da casa onde morava em Araçatuba. O crime foi ontem à noite na zona sul da cidade e quem tem as informações desse caso pra gente, como nós já mostramos, é a repórter Michele Bacelar. Oi Michele, bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia pra você que está assistindo ao SBT Interior. Renato Choua, Casa Grande, de 30 anos, estava no quintal da casa dele, no bairro Jussara, na zona sul da cidade, quando foi surpreendido por dois homens que estavam em uma moto. Um parente da vítima, que estava junto com ele, contou à polícia que o garupa desceu de capacete, não tirou o capacete, sacou uma arma e começou a atirar contra a vítima e logo os dois bandidos fugiram. Três tiros acertaram a cabeça de Renato. Ele chegou a ser socorrido, foi levado à Santa Casa de Araçatuba, mas morreu duas horas depois de receber atendimento médico. A perícia esteve no local, no local do crime, mas ainda não encontrou nenhum suspeito e nem pistas do suspeito, Casa Grande, porque, como eu disse, o parente informou que o atirador estava de capacete, então não deu pra ver muitos detalhes pra informar a polícia. Renato vai ser enterrado amanhã no cemitério Recanto de Paz, em Araçatuba, e este caso, Casa Grande, mais um assassinato, mais um homicídio, aí vai ser investigado pela polícia civil. Tá certo, Michele. Obrigado pelas informações. Michele explicando pra gente, né, a perícia foi lá, colhe as informações, colhe ali questões de bala, pra ver como foi toda a ação e depois anexa esse aí, esse relatório ao inquérito, esse parecer aí deles no inquérito, pra ajudar a polícia na conclusão de todo esse caso, na investigação de todo esse caso. Qualquer novidade você traz aqui no nosso SBT Interior. Michele, bom dia.